E aí, galera, beleza? Como é que você está? Continuando aqui mais um episódio de Dead Rising 4 Ai, ai Solzinho aí, ó, tarde de manhã ainda Esses jogos eu acho que eles não têm Eu acho que eles não têm aquele lance de O tempo não passa de fato, né, cara? Tem momentos que você joga que estão de noite e outros estão de dia Mas quando você está jogando, né? Que você está in-game, você está no jogo Eu acho que não rola passagem de tempo Só acho, entendeu? Olha quanto zumbi, cara! Nossa, meu núcleo... Não, agora superou Agora superou Eu achei que eu tinha visto o limite nesse jogo, mas É... Aqui, sim, tem uma quantidade Grotesca de zumbi Cara, agarrei aqui Uma quantidade grotesca de zumbi, velho Nossa Haja poder de processamento, hein, cara Isso é um jogo Ricamente Como se diz É otimizado, né, cara? Muito bem otimizado Para poder Não travar Não ter tanta queda de quadros Com a quantidade gigante dessa de pessoas De personagens num lugar só Vou passar aqui, então Rapidinho Você arranja uma evacuação secreta Para um cientista do Obscures? Seria um imenso prazer Enquanto isso Eu consegui mais um dos relatos da Vic Dá uma ouvida Ouvi dizer que a emboscada terminou em tiros Não faço ideia se a Raymond saiu viva O fim justifica os meios, não é? Usar pessoas como recurso pra próxima história Eu sempre penso Isso é exatamente o que Frank faria Porra Ela tá contra mim mesmo Pelo visto Ok Tem uns inimigos ali Helicóptero chegando Calma Sobe aí Sobe aí O que que se trata é isso? Ah Tem que derrotar os soldados Deixa eu ver se tem alguma arma Que eu possa fazer isso aqui à distância Lá Onde é que estão os caras? Uh Ué Frank Cansado cara Cansado de que? Deve ser por causa de enfrentar super monstros Enfim Enfrentar multidões de zumbis É coisa boba Mais algum? Ah aqui Ok Mais algum? Que eu não esteja vendo talvez Tem mais Tem mais Tem mais porque tá Objetivo Ah tem um aqui Beleza Nossa que filho da mãe resistente Ah é Ele é um super soldado Super soldado não Ele Ele tá usando armadura Ok Dá licença Vamos usar um kit de socorro Vamos pegar Isso Beleza Era pra mim abrir isso Você tem que me tirar daqui Ela Não se mova Calma Calma Frank Vick O que O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Eu com certeza não tô conspirando com um grupo paramilitar Com certeza não Não é o que eu tô fazendo E eu não tô torturando uma mulher pra conseguir uma declaração Enquanto um bando de capangas armados guardam a porta E nem nada disso também Não é isso aqui Calma Não é o que eu tô fazendo O que você tá fazendo? Porque tá bem difícil de entender Tô tentando descobrir pra quem esses soldados estão trabalhando Como o surto começou e o que esses babacas fizeram? Você vendeu a Hammond e o pessoal dela Eles quase morreram Sabia disso? Você sabia disso? O comandante deu uma ordem de não matar E o pessoal do Tom atacou primeiro E acredita nisso? Você é ingênua pra caralho, hein? Olá Cala a boca Não, eu sei o que tá rolando Tá correndo atrás da grande reportagem, né? Do furo É só isso que significa pra você, né? Faça o que quiser e depois deposita o cheque Cai fora daqui, novata Mercenário Você não passa disso Muito obrigado, na verdade Precisamos sair daqui Eles poderiam voltar Quem era aquela? Uma amiga sua? Só uma jovem problemática O que você quer me dizer? A nossa pesquisa no Obscure É baseada em um projeto Que foi abandonado 15 anos atrás 15 anos? Isso foi na época do primeiro surto Sim Esse projeto foi realizado em um laboratório escondido Em algum lugar daqui Em Willamette Me deixa adivinhar O Obscure está procurando esse laboratório secreto Obsessivamente O trabalho feito lá Tem potencial pra mudar a própria natureza da existência humana Uau Porra Aqui Olha Tira uma foto se quiser Foto de? Do que? Ah tá Isso aqui, né? O que é isso? Ah tá Na pasta Caralho É o Dr. Barnaby Ele praticamente criou o zumbi O laboratório secreto e o projeto de pesquisa eram dele E foram abandonados quando ele morreu em 2006 Você sabe onde fica o laboratório, não é? Nós fomos colegas por anos Eu juro pela alma da minha câmera Se me contar onde fica o laboratório Eu te compro um helicóptero Vai pra Golden Apple Winery Barnaby a construiu como uma fachada pro laboratório Olha no porão Eu vou olhar Mas eu tenho mais uma pergunta, Dr. Blackburn Qual é a do gato? O que? Ah Ele amava a droga do gato Agora escuta Toda essa luta deve ter atraído a horda Tem uma exo-armadura na outra sala Coloca ela e espanta eles pra eu poder fugir Vai! Ele tem um gatinho, né, cara? Eu peguei uma planta ali pra fazer uma parada Mas eu não tenho os itens no momento, né, cara? Você precisa distrair eles Eu já vou, moça Mas, pô É a Vicky, né, cara? A Vicky eu achei que... Será que ela estaria disposta de dar um tiro no Frank mesmo? Acho que não, né? Acho que não Acho que ela ia desistar Apesar de que... Pô Ela é meio louca, né, cara? Vamos vestir aqui a armadura, então Melhorar a exo-armadura? É sério mesmo? Caraca, agora eu virei o máquina de combate, cara Do Homem de Ferro, parceiro lá do Homem de Ferro Com o metralhador em cima e tudo Abre aí Caraca Tiros de gelo, cara Beleza, agora eu quero testar o milho dela Nossa Que louco, velho Caraca Não, eu não esperava por essa, cara Olha isso, velho Olha isso Caraca Muito bom, cara Muito bom Essa foi a risada mais genuína E histérica que eu dei esse ano, cara Que beleza, cara Muito bom Que lindo, cara Lindo Como eu já disse E vou repetir de novo Falei No primeiro No dos primeiros episódios Dead Rising Agora é a franquia fixa no canal, cara Sempre que sair um Dead Rising Eu vou comprar e vou fazer Vou fazer série, cara Porque isso é muito bom Ah, cara Tô com os olhos cheios d'água Muito bom Muito bom Mas tijolo não revida Hein? Que foda, olha Parece um golpe de Street Fighter, cara Muito bom, cara Dá licença Sai todo mundo voando E girando E quebrando Olha aí, olha Tem Tem especial ainda Só faltou ter como correr com a armadura, né, cara? Se tivesse como correr com a armadura Ia ser mais foda ainda Olha só isso, cara Isso é muito bom, cara Muito bom Ah, mas até eu chegar lá, hein Acho que tem como entrar no carro Deixa eu ver se tem como entrar no carro Com uma armadura Se tiver como Eu certamente vou Vou gostar muito Ah Ué Eu perdi? É isso mesmo? Ah, não Eu quero ir de volta Dá licença Espera um momento aí É Pois é O que aconteceu? Eu voltei na casa Mas não tinha mais como fazer a armadura daquele jeito Mas eu descobri que dá pra correr aqui, ó Tem um botão de correr Que eu não sabia antes E agora Olha, tô correndo Olha, tô correndo aqui Pelo menos já é alguma novidade, né Mas é uma pena Que eu tenha pedido aquela armadura, cara Aquela armadura Daquele jeito Ficou sensacional Mais foda do que o normal, cara É uma hora que eu vou refazer de novo É só encontrar os materiais Não é tão difícil assim Mas enfim Quase chegando lá E aí É a Paula de novo Não esquece de conferir aquelas dicas Que te pediu Tem umas loucuras sépicas, ó Dá uma olhada E aí Pouso de super-herói Já ouviu falar disso? Já assistiram algum filme da Marvel? Filme da Deadpool? Ah, isso é o Pouso de super-herói Super-hero landing Ah, cara Vamos lá Quase chegando aqui Só 50 metros Só 30 metros agora Só 20 metros agora Eu tô falando Na frente do tempo Agora só 5 metros É, quase lá Ah não, a bateria tá acabando A bateria da armadura Começando a pifar Acho que vai dar tempo De quebrar alguns crânios aqui ainda Vamos lá Ah, cara Agora que eu cheguei aqui A armadura tá Fala sério Ok Voltei a ser o duende E uma coisa que eu não tinha reparado Eu ainda tô com a maldita Bota medieval Opa Peraí Cadê? Cadê? Ah, tá ali Fica no chão Escudo e machada Ah, e quanto laboratório Se eu fosse um laboratório secreto Onde eu me esconderia? Ah, o Frank West Suas Suas piadinhas Se eu fosse um laboratório Ah, na verdade Isso pode funcionar Se eu fosse um laboratório secreto Aonde eu ficaria, cara? Aonde? Aonde você aí que tá assistindo ficaria? Olha, eu Eu dou preferência Opa Eu dou preferência pro laboratório Que fique no subsolo Eu acho mais legal o laboratório Subterrâneo Mas Vamos ver Eu acho que aqui vai ser diferente Eu tô achando que o laboratório aqui Deve ser um local secreto Por isso eu tô usando Análise de espectro Eu acho que não vai ser isso não Eu vou subir aqui em cima Deve ser aqui em cima Aí, ó Dá pra correr Eu não sabia que dá pra correr Nada aqui em cima Tem uma Eu tenho que fazer umas anotações Ok O que será que é essa porra, né, cara? É... Vezes pra cá Vezes pra cá tem uma coisa Talvez lá de fora Olha Olha a vista de Willamette Eita Eita Au Essa fez do dói Desculpa aí, Frank Ah, cara Onde será que é essa jossa? Uh Oh Opa Ah, marrita explosiva Não sei se tem alguma coisa que eu queria substituir Ah, eu vou substituir por esse... Esse porrete de sem graça Nada não Mas eu quero fazer mesmo aquela parada lá que eu aprendi na casa De... De soco Alguma coisa Ah, aqui, ó Ah, cara O subterrâneo aqui, ó Que eu tava falando Com certeza vai ser aqui, cara Acho que eu encontrei Só pode ser aqui Atrás do barril Promissor Ah, vai ser sim Não tem outra não Opa, peraí, peraí Bem-vindo de volta, Dr. Park Faz 4.928 dias desde seu último registro Que gostosão Brad, eu achei o laboratório Só que o obscuro já passou por aqui Eles deixaram alguma coisa pra trás É Talvez Aí, ó Achei a roupa diferente Eu queria Eu queria tirar aquela bota Aquela bota chata Que eu tô fazendo barulho Mas agora já tá beleza Tá trancado, né Não, não quero isso não Larga isso aí, Frank Ó, vamos lá Vamos seguir Investigação Guardar por segurança? O que seria pra guardar por segurança? Vamos descobrir até agora Opa Opa Ué Ah, tá Eu posso usar aqui Todos os arquivos sumiram, merda Ok Ahn O cara Detida Barnaby Vai ficar puta O cara O cara do TI Deve ser, né TI Ahn Deixa eu ver Ah, achei Aí sim Ah, o gatinho Dá pra pegar? Ué Ah, tá Modo de visão alternativo Ah, tá Ok Foto normal Mr. Flamel Que porra é essa? Parece que o Barnaby Amava mesmo Esse gato Ah, cara Gato Gato é um animal que ele passa uma coisa diferente, né Cara Ele é um bicho especial, né Não é um bicho qualquer O gato, ele é um Acho que é um dos bichos mais espertos que existem Ele é aquele bicho sagaz, sabe Ele se permitiu ser domesticado Vai ter uma vida mais fácil Atragada Depois eu vejo isso O bicho é esperto Ó, é até um pé de cabra E vejo que eu posso substituir o pé de cabra aqui Hum, tá complicado Ah, só que tipo ele é esp... Não, só que tipo ele é boa Esse negócio aqui Eu não gostei dessa porra, não Vou de pé de cabra Porque o pé de cabra, você sabe, né Pé de cabra é uma... É uma arma que você pode sempre contar com ela Ah, cara, eu ainda não tirei foto de tudo, né Perdão, perdão Foi mal, é a burrice O que será que é, então Algum aspecto que eu não esteja vendo O que será, cara O que será Opa Alguma coisa no teto Ah, isso aqui, ó Merda Eles levaram os troços de computador do Barnaby Eu adoraria botar as mãos naquilo Merda Parece que o Obscures confiscou tudo Faz sentido Eles guardariam em algum tipo de cofre de informações Provavelmente na base Ah, certo Então eu só preciso invadir uma fortaleza cheia de assassinos treinados e... Roubar umas coisinhas, é isso? Peraí Tem outra porta Tem sim, a porta que eu estava perto sem entrar Será que... F-L-A-L-E-L Barnaby Seu idiota P-U-T-A-M-E-R-T-A Ok Tá Fotos Muitas fotos Olha pra isso, cara O que os malandro estão construindo aqui Aita Olha só isso O que? O que foi isso? Ah, merda Falha na ativação Mecanismo externo Mecanismo externo Sistema reiniciado Ah, foda-se Ok Acho que é ali que eles criam esses monstros Vem cá Enfrentem Enfrentem a fúria do Floyd Vem cá Esse é o Floyd Na tua cara Nossa, cara Tá bom, tá bom Ok O Floyd não está sendo muito útil Nessa situação Vamos de... Motosserra Opa, errei Vamos lá Fica parado Fica parado, meu irmão Aí, ó Não é mais fácil assim? Eles não deixam tocar neles muito tempo Ok Vamos ver o que mais que eu tenho Aqui, ó Uma reta explosiva Por que não? Por que não? Aí, ó Que eficiência Aí também, né Depois que eu já bati nos caras Até a morte Até a morte não Até a quase morte Ah, ok Tem que investigar uma coisa Ah, não Só para sobreviver, né? Ok Acho que vai ser mole Olá Mais alguém? Opa Fica parado Aí, ó Sarah Connor Sarah Connor Aí, morreu Morreu Gabriel, o que diabos Você está falando aí De Sarah Connor? Cara Bons entendedores Ou aqueles que Estão acostumados A ver filmes clássicos Vão captar referência É a escola Sarah Connor Ó Tem uns gritos sinistro Oh, liberou Liberou, liberou, liberou Finalmente Estou vazando Estou vazando Estou vazando Estou fora daqui, tá ligado, meu irmão? Que porra é essa? Anda, 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 anda Anda Que nojo Calder Calder Eu não sei o que é isso Grande Com certeza E tem amigos Algum tipo de zumbi novo Zumbi inteligente Zumbi assassino Sei lá Eu tenho que inventar um nome melhor que esse Então eu fui contatado pela doutora Diane Blackburn Uma cientista do Obscures e antiga sócia do Dr. Barnaby É, você se lembra daquele velho louco Basicamente inventou o zumbismo Morreu alguns anos atrás no surto de Willamette Nunca acharam suas anotações e pesquisas A Blackburn me contou sobre o laboratório secreto dele na Golden Apple Winery Ciência bizarra Zumbis bizarros Bizarro, bizarro e mais bizarro Não consegui nada com isso O Obscures já tinha pegado todos os arquivos do Barnaby Seja lá o que ele estava trabalhando O Obscures queria muito aquilo Muito mesmo E isso quer dizer Que deve ser algo muito importante É, é isso aí E sabe quando nós vamos saber o que vai acontecer? No próximo No próximo vídeo, né? Provavelmente É o próximo, sim É o próximo Porque nem se não dá pra ser, né? Porque acabou É o final Mas vamos ver o que você passa aqui É, mas eu acho que é isso Eu vou me despedindo aqui Obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Valeu! Ok Eu tenho que levar as pesquisas do Barnaby Pra longe do Obscures Hammond é o Frank West Olha só, eu preciso da sua ajuda Pra invadir a base do Obscures Meio ocupado agora, Frank É sério? Vai levar tipo uma hora no máximo? Por que você está sussurrando? Se você quiser conversar Venha me ver em West Ridge Nas mansões Eu estou escondida Até mais Espera, espera qual casa? Hammond! Ah, que ótimo Agora eu vou ter que bater de porta em porta